Se todos me deixarem, comigo estarás Se me calumniarem, me protegerás Tu me compreende, sabe o que se passa em minha mente Se nada mais fizer sentido, me acalentarás Na sombra do esconderijo, me guardarás Mostra-me Tua glória, me ajude a escrever a minha história Deus que não me abandona Deus que cumpre as promessas Caos, ruídos, tudo que eu preciso é ouvir Tua voz Ouvir Tua voz Deus que sara as feridas Cumpra tudo em minha vida Caos, ruídos, tudo que eu preciso é ouvir Tua voz Ouvi Tua voz Se nada mais fizer sentido, me acalentarás Na sombra do esconderijo, me guardarás Mostra-me Tua glória, me ajude a escrever a minha história Deus que sara as feridas Deus que não me abandona Deus que cumpre as promessas Caos, ruídos, ruídos, tudo que eu preciso é ouvir Tua voz Ouvir Tua voz Deus que sara as feridas Cumpra tudo em minha vida Caos, ruídos, tudo que eu preciso é ouvir Tua voz Ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz